Hunter x Hunter se passa e o mundo cheio de caçadores e ameaças pra lá de sobrenaturais e dentre tantos caçadores os melhores foram reunidos além do presidente e do vice-presidente da associação dos caçadores temos também os 12 Zodíacos os 12 membros que foram escolhidos a dedo pelo próprio presidente Isaac Netero Netero considerado um dos mais fortes usuários de Enem de todo o mundo e que reconheceu cada um destes membros para o Zodíaco e convenhamos que pra isso acontecer poucos teriam essa chance cada membro tem um apelido associado ao Zodíaco chinês e é dito que os Zodíacos eram parceiros de treino do próprio Netero inclusive dentro deles existe uma pessoa que é dito ter um poder próximo ao do maior caçador de todos quer saber quem são esses monstros? então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera! Eu vou adrofusar aqui mais um vídeo pra vocês como vocês estão espero que todos vocês estejam muito bem hoje trazendo um vídeo dos Zodíacos personagens para lá de curiosos que vão ser muito importantes no decorrer da trema principalmente lá no continente negro então eu espero que vocês se divirtam com esse vídeo se você é novo no canal aproveita para se inscrever, se inscrever no Mangarático deixa um like e agora vocês vão descobrir os rankings de poderes de todos os Zodíacos após a morte de Isaac Netero e sua luta contra Meruém somos apresentados a nova eleição para presidente da Associação dos Caçadores e nesse pequeno arco temos conhecimento do grupo seleto composto pelos maiores caçadores de todo o mundo os 12 Zodíacos que são considerados geralmente conselheiros nesta mesa mas também fazem a maioria das coisas que os caçadores comuns podem vir a fazer e dentro dos Zodíacos tínhamos 3 facções bem curiosas com interesses políticos e diferenciados mas mesmo em missões normais estas facções costumavam trabalhar juntas até que surgiu em sua frente a viagem ao misterioso continente negro e acabaram aí com essas facções sendo dissolvidas ainda mais após a eleição do novo presidente para quem assistiu o anime deve ter ficado curioso com esses personagens do Zodíaco que apareceram tão pouco um pouco mais de 10 episódios para contar a história desses personagens mas que eles tem uma grande importância com o que vem a seguir lá no mangá o V5 acaba ordenando que os Zodíacos acompanhem Beyond Netero o filho de Isaac Netero que montou uma nova incursão ao até então local proibido do mundo o continente negro e mesmo contra a vontade de alguns dos Zodíacos eles vão ter que ir para esse lugar e é nesse momento que iremos saber mais sobre o real poder que eles possuem sabemos bem pouco desses personagens mas alguns já utilizaram seus poderes para lá de curiosos e alguns acabaram catalogados no ranking pessoal do próprio Hisuka vamos começar falando de Pion a coelho Pion é uma caçadora de paleógrafos e faz parte da divisão de inteligência da associação dos caçadores ela usa orelhas de coelho uma fantasia bem parecida com o animal para indicar o seu Zodíaco que ela representa ela foi classificada por Hisoka com 77 pontos não demonstrou nenhuma de suas habilidades ainda embora pareça ser muito boa na parte de tecnologia Pion vem para nos mostrar algo bem interessante aqui nos Zodíacos que nem todos precisam ser lutadores nem todos os caçadores são lutadores mas não devemos subestimar ninguém ainda mais por conta das habilidades de Enem que acabam ignorando números ou porcentagens quando falamos em vitórias nosso próximo Zodíaco é Kanzai o Tigre Kanzai é um caçador de tesouros tem uns cabelos espetados listras semelhantes a de um tigre no seu rosto e ele demonstrou ser poderoso com o Hisoka lhe dando uma classificação de 85 pontos durante o arco da eleição do presidente no entanto ele é um tanto quanto temperamental e carece de inteligência o que faz com que os outros membros do Zodíaco questionem suas capacidades por conta de sua impulsividade e ignorância a fatos simples que todos deveriam saber seguindo nossos Zodíacos temos Satcho Kobayakawa o cavalo no Zodíaco chinês e é bem possível que o sobrenome de Satcho seja derivado do clã Kobayakawa que é um renomado clã de samurais do mundo real bom, sendo parte dos Zodíacos Satcho é um dos melhores caçadores do mundo suas contribuições para a associação permitiram que ele se tornasse um caçador de problemas de estrela dupla exatamente e como caçador Satcho mostra-se bastante versátil que além de ser um espadachim ele também é intelectualmente muito confiável enquanto outros artistas marciais dentro dos próprios Zodíacos estão posicionados no esquadrão de defesa Satcho faz parte da equipe de inteligência também provavelmente por conta da sua profissão como um detetive que pode acabar ajudando ele a verificar os antecedentes até mesmo dos candidatos à expedição do continente negro por isso ele se encontra nessa equipe de inteligência já Ginta, o carneiro é um caçador de caçadores de caça e é bastante perceptível devido a sua grande constituição ele usa chifres bem parecidos com o de um carneiro até mesmo pele de uma ovelha indicando ali o seu Zodíaco Rissoka classificou Ginta com uma pontuação de 90 durante a eleição apesar de ser muito emocional Ginta é bastante eficaz e é muito rápido e mesmo mais forte do que a maioria dos outros membros Ginta é o Hunter capaz e poderoso o suficiente para ter servido como parceiro de treino do próprio Netero além de ser considerado por Kanzai muito mais forte que Morel e que Nove sua autoridade na associação dos caçadores está entre as mais altas já Geru a serpente é uma caçadora de venenos a aparência de Geru é muito semelhante a de uma cobra com sua aparência esbelta e alta e ela é considerada uma das caçadoras mais fortes de toda a associação ela também é membro de divisão de ciências não se sabe muito sobre as suas habilidades exceto pelo fato que ela pode transformar o seu braço em uma cobra ela normalmente parece bem calma e reflexiva mostrando sinais de ressentimento apenas contra Pariston Hill a quem ela não hesita em atacar ela também é uma pessoa bastante razoável ela analisou corretamente o que Biond Netero já preparava para a expedição do continente negro antes de todos os outros e Geru afirmou que só iria ao continente negro se Jim, vagabundo freaks a quem ela acreditava estar mais preparado para a tal expedição os acompanhasse já o frango Kluke que é membro da divisão de biologia é uma caçadora botânica ela usa um vestido com penas para indicar a sua associação ao seu animal no zodíaco Kluke tem um temperamento para lá de curto e Frank não tem medo de expressar o seu descontentamento em relação a qualquer coisa seja a pessoa que for ela mostrou sua proficiência em Nen quando controlou cerca de 600 pombos para entregar mensagens a diferentes caçadores não se sabe muito sobre as suas habilidades de combate mas pelo que vimos ela parece pertencer a manipulação de Nen imaginem um poder desse sendo utilizado lá no continente negro contra aquelas feras que vimos no local Nen do tipo manipulação é considerado um dos mais perigosos do mundo dos caçadores nosso próximo zodíaco é o poderoso Suyu o macaco que é um caçador também da lista negra ele foi nomeado parte da divisão de defesa dos zodíacos ele se veste de maneira muito semelhante a do rei macaco Sam Wukong um personagem muito popular no folclore chinês que até mesmo inspirou o Goku de Dragon Ball ele está muito confiante em suas habilidades desafiando o próprio Jin com muita ousadia a quem Isaac Netero considera um dos cinco usuários mais habilidosos de Nen do mundo mas Suyu além de ser um caçador também é um artista marcial que acaba implicando aqui que ele é muito competente em lutas corpo a corpo ele mostrou o seu Nen pra gente e é do tipo conjuração onde ele conjura um bastão como sua arma principal e esse bastão pode mudar de tamanho como ele quiser apesar do bastão ainda a competência em luta corpo a corpo ele prefere conjurar e utilizar uma equipe em batalhas que são os três macacos Mizaru o macaco que não vê Kikizaru o macaco que não escuta e Iwazaru o macaco que não fala é um poder absurdo se os seus ataques se conectam o oponente é privado da visão audição e da fala uma vez que o alvo está enfraquecido o Sayu os mata com seu cajado de forma bem simples e essa técnica além de dificultar muito o inimigo de continuar na batalha também tem um forte impacto na sua mente de acordo com o próprio Sayu uma vez que alguém mental e fisicamente sadio perde três sentidos de uma vez será incapaz de manter o seu poder ativo simplesmente a mente se quebra já Mizai Stone Nana o boi Mizai é um caçador de crimes de dupla estrela e ele usa roupas muito semelhantes a de uma vaca com pequenos chifres e manchas pretas características da sua roupa ele tem uma mente dedutiva brilhante e também é considerado por muitos como a consciência dos doze zodíacos além disso é um membro da divisão de inteligência para a jornada do continente negro Mizai mostrou apenas uma habilidade até agora que se chama Cross Games segundo ele essa habilidade funciona mostrando ao oponente três cartões coloridos muito semelhantes aos cartões de penalidade ou a um semáforo azul é a entrada no tribunal amarelo é a restrição vermelho é a expulsão Mizaiston mostra para o seu alvo um cartão amarelo com um ponto de exclamação de um lado e emite um aviso ou uma ordem se o alvo ignorá-lo Mizaiston vira a carta para o outro lado que tem uma cruz onde ele diz Strange o alvo é portanto envolto em um quadrado que os impede de se mover embora eles ainda consigam se comunicar normalmente parece que esse efeito desaparece rapidamente mas Mizaiston pode usar a habilidade quantas vezes ele julgar necessário também pode ser utilizado contra vários alvos simultaneamente é bem possível que esse poder possa forçar o Zetsu em usuários de Enem o estado em que não se pode utilizar a sua aura é uma habilidade muito curiosa que fica difícil de classificar Mizai ele pode ser um manipulador um conjurador ou mesmo um raro especialista já Sheddle Yorkshire o cão Sheddle é atual presidente da associação dos caçadores e ela é uma caçadora de vírus ou de doenças de estrela tripla e também é membro da divisão de ciências ela tem orelhas e um nariz muito semelhante aos de um cachorro para indicar o seu animal no zodíaco não se sabe muito sobre Sheddle mas em termos de habilidades embora ela seja uma caçadora de doenças ela também tem muitas conexões e muita influência que abrangem diferentes setores mesmo fora da associação dos caçadores e por ser uma caçadora de três estrelas que manipula doenças e vírus com toda certeza esteve em contato com o Zobai a doença mortal do continente negro chegamos em Botobai gigante um caçador de terroristas de estrela tripla que utiliza um traje temático do seu animal no zodíaco o dragão que é bem intimidador ele é um dos membros mais poderosos e antigos dentro do zodíaco e é considerado mais próximo no quesito de habilidade e poder de Isaac Netero nada é muito revelado sobre os seus poderes mas é mostrado que ele tem um amplo conhecimento e muita influência em termos de segredos e estratégias militares o fato de o colocarem em níveis parecidos com o de Netero faz Botobai ser provavelmente sim um dos cinco maiores usuários de Enem que Netero se referiu quando citou sobre a existência desses monstros Botobai deve ser a força avassaladora dos zodíacos até por lidar contra ameaças terroristas e outros perigos quem garante que a flor do pobre homem não foi algo que Botobai deu a Isaac Netero já Pariston o ex codinome rato o ex-presidente o ex-vice-presidente da associação dos caçadores é um hunter de três estrelas assim como Botobai e Sheedon e se retirou do grupo a personalidade de Pariston é um mistério mas é muito semelhante a de Netero em certos pontos ele gosta de brincar e se divertir mas tem completo desinteresse em ganhar ou perder o que torna ele muito imprevisível Pariston sempre parece alegre com um sorriso brilhante em seu rosto tornando impossível ler os seus pensamentos ou calcular os seus motivos ele tende a tratar situações muito graves como meros jogos e diversão como as eleições para o décimo terceiro presidente da associação hunter quando ele ganha a posição de presidente e depois casualmente a entrega para Sheedle renunciando do seu cargo Pariston recolheu e atualmente tem cinco mil formigas quimera ainda dentro de casulos para o seu playground privado seu rei malicioso foi capaz de pressionar a própria Sheedle e não sou de duvidar que Netero mantinha Pariston como seu vice-presidente para ficar de olho nele não duvide se ele estiver entre os cinco maiores usuários de Enem do mundo também Pariston é uma ameaça de nível calamidade e claro não tem como deixar ele fora Jim vagabundo freaks o ex-codinome Javali quem sabe até ex-pai do Gol se pudermos colocar assim é um hunter de duas estrelas que também se retirou do grupo do Zodíaco Jim é indiscutivelmente um dos personagens mais inteligentes poderosos e misteriosos da série ele conseguiu prever a maioria das escolhas e ações que Gonfaria desde que saiu da sua casa ele também conseguiu adivinhar todos os passos durante a eleição para o novo presidente até mesmo manipulando Leório a pessoa de que ele não tinha qualquer conhecimento ou vínculo mas fazendo com que o jovem Leório pudesse tornar um obstáculo para a vitória de Paariston Hill Paariston aparenta ser o seu rival atual mesmo que ambos estejam trabalhando no mesmo grupo para a invasão do continente negro possivelmente Hunter x Hunter seja Jim como sendo o protagonista nesse ponto e mostrando que é de fato ser um monstro no uso de nem isto claro se ele quiser porque ele já disse que só faz o que ele quer bom esse seria o ranking de poderes dos zodíacos originais Leório atualmente é o javali e Kurapika é o rato Leório mostrou um grande potencial nesse cargo mesmo nunca tendo realmente participado de uma batalha na série veio a ser reconhecido pelo próprio Jim já Kurapika que foi o segundo rato entrou no lugar de Paariston foi indicado pelo próprio Leório para fazer parte do zodíaco durante a jornada em direção ao continente negro Kurapika só aceitou esta posição porque ele sabe que o continente negro é o local onde o clã Kurta teve a sua origem e é isso espero que vocês tenham se divertido conhecendo um pouquinho mais sobre o zodíaco qual é o seu favorito qual é o mais poderoso poderia Botobai ser um dos gênios e nem poderia ser Parison também entrar nesse seleto grupo o que vocês acham deixa aqui embaixo para eu saber galera muito obrigado por terem assistido fiquem ligados até os próximos vídeos valeu e fui